Eu acho que eu não consigo, deixa eu te ensinar, Ademir, você vai fazer o seguinte, você vai clicar nela, você vai segurar ela, Ademir, aí você segura ela duas vezes, e aí você aperta, segura ela com a mão direita, e aí você vai em algum eixo, primeiro você aumenta a sensibilidade, tá ligado? Colocando um 10 ali, não, 10 é muito, como eu tomo de puxar o dinoclipe pra editar? Ó, esse que é o dinoclipe, aí, toma um chá de editar aí, ah não, eu tô colocando um aí, ó. A mesa aí é boa só pra albara. Pode tomar no cu? Se ela entrar por essa porta, ela morre aqui mesmo, eu não tô brincando, velho. Cara, para de ser assim, velho. Eu avisei ela, eu avisei ela. Cuidado que aqui a gente tá em uma reunião.